O que é o reino de justiça? O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O que o profeta está assegurando é que para uma sociedade que vive absolutamente despreocupada, verso 9, e que vive com excessiva autoconfiança, verso 10, o único remédio é a paz, a justiça, o repouso e a segurança eterna que apenas Cristo pode oferecer. Não adianta correr atrás de soluções mágicas ou achar que nossos recursos podem nos dar a garantia total de proteção. Amigos, somente em Deus encontramos a paz que acalma o coração, a justiça que conforta, o repouso que fortalece e a segurança que nos faz dormir tranquilos. Desfrute desse Deus na sua vida hoje. Um grande abraço.